Delegado Ramagem, eu quero te dizer o seguinte, se sua candidatura a partir de hoje for pra guerra, eu vou te apoiar como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Agora estamos entrando pra trabalhar e ir pra rua. Se o presidente Bolsonaro veio aqui no Rio pra lançar o nome, nós vamos à rua agora todos juntos pelo melhor do Rio de Janeiro. A gente não pode vir pra ser, vamos ver se vai dar, se não vai dar, meu amigo, é vir pra tirar esse prefeito. Eu parabenizo outra vez pela coragem de disputar a prefeitura. Estamos sozinhos nessa luta, né? Mas aí Deus renova a nossa força e hoje coloca a casa, a casa que tá predominando a força desse prefeito pra ver hoje uma força conservadora, de direita, de quem quer fazer a diferença. Eu sinto uma atmosfera gigantesca de força de um movimento popular de direita. Bem colocou o nobre vereador Felipe Michel. Essa casa de vereadores pode representar os interesses em alguns momentos do prefeito Eduardo Paes, mas não representa os interesses da cidade do Rio de Janeiro. Vamos pra guerra, que o objetivo é o mesmo, parar de ver o povo do Rio de Janeiro sofrer.